Ô, Dieguito, duvido você chegar ali no refém e jogar uma granadinha nele. Não, faz sim não, eu vou matar você. Faz sim, por que não, é da hora. E já perdemos. O que que tem, cara? Perder? Perder faz parte. Porque a gente perde também, né? Você é muita gente boa, pelo jeito. Sou mesmo, cara. Você é, cara, você é muita gente boa. Você devia conhecer um amigo meu, ele chama Vitinho. Como é que é o seu nome? Pedro. Pedro, ah, esse Pedro mesmo. Foi você que ele pagou 100 reais? Não. Não? Ah, eu acho que foi. Pedro, é aqui em cima. Sobe aqui. Um morreu. Alguém tem vida aí, não? Eu tô com 5 de life. Ah, me mataram embaixo da escada, embaixo da escada. Mata, pelo amor de Deus. Embaixo da escada. Ah, me pegaram essa vez. Ai, que delícia. Me pegaram por trás. Foi ótimo. Oh, eles estão em cima, velho. Eles estão em cima. Eu tô avisando. Eles estão aqui, ó. Ah, agora eles estão vindo por aqui, ó. Eles estão aqui em cima, aqui, ó. Estão aqui, ó. Ah, eu não falei. Morreu o 1. Vagabundo. Vagabundo capivara. Fica olhando antes das portas aí, seus arrombados. Ai, né? Então não é pra jogar de 4, né? Ai, poro! Esse negócio de jogar de 4 aí não vai dar certo não. Ai, que delícia, poro! Não, onde falou isso? Eles estão com 1 a menos também, cara. Eles também estão de 4? Ai, que delícia, cobra! Pô, por que você tá morrendo assim? Você tá me decepcionando, cara. Ah, velho. Eu tô muito mal hoje. Eu tô, sei lá, eu tô cansado. Desistiu de viver? Eu acho que uma moebra é melhor que eu. Não fala assim, cara. Matei! Gente, eu matei! Não tem ninguém mais aí não, calma. Nem se eu quiser jogar a bomba, eu jogo a bomba em mim. Eu só falei que não tem mais ninguém. A bomba em mim eu jogo onde eu quiser. Ah, eu morri! Eu tô avisando há 10 minutos. Lá em cima, lá em cima. Que delícia? Ele pode te matar. Caramba, é que dor no meu coração. Eu não quero mais jogar. Eu vou esconder aqui, ó. Pego eles no tiro. Eu vou subir aqui. Sobe, sobe ali e deita e olha pra porta na sua direita. Eu vou assim. Ai, que lindo! Que caulindo, cara! Pena que eu sou ruim de mira. Aí, ali, aí. Meu Deus do céu! Eu acertei um tiro na bunda dele. Um já foi pra bosta. Caiu fedendo. Tem outro, cara. Vai morrer também. Porra, cara. Eu não mato então, velho. Tá aí na direita, cara. Tô ruim de mira, hein? Carregando o cartucho! Tô ruim de mira. Tem um cadáver na minha frente. Ah, cara, você é burro. Ainda resta um agente inimigo vivo. Um agente inimigo? Então ela vai pra cima. E agora? Coloca o C4 do teu lado. Por quê? Porque eu quis. Porque a C4 é minha. Eu ponho onde que eu quiser. Ah, então você manda. Você manda. Eu sou o manda-chuva. Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? Tremada nessa porra aqui sou eu. E você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Você tá entendendo? Você entendeu? Tremada nessa porra aqui sou eu. Cala a boca. Nossa, mano. Nossa. Nossa, onde você vai? Oh, oh, oh. Vai. Opa, já matei um aqui, ó. Nossa, quase acertou a cabeça do outro. Quase acertou a cabeça do flame. Do char char. Se você matar o char char, eu vou dar um tiro na tua cabeça. Mais um que foi pro saco. Ô, Leon, vou dar um tiro no C. Você tá na mira, cara. Ah, não fui eu não, viu? Não fui eu não, não fui eu não. Ó, vou fazer uma coisa bonita agora. Que o menininho aqui vai gostar pra caramba. E aí, velho? Eu joguei a granada. Você entrou na minha frente? Você não saiu na minha frente? Você me deu dano, cara. Uai, então saiu na minha frente. Aí, perdi. O random. Tá falando aí que você é o pior, cara. É verdade isso? Quem tá falando? Ah, não sei. Me falaram aí, cara. Olha ele fazer melhor. Ele fez. Ele ficou vivo até o final. Tão de live. Cadê o Aclim? 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 Vai colocar meu canal na descrição? Eu vou colocar teu canal no meu coração, cara. É diferente. É muito mais valioso. Fala umas mentiras do TV. É muito bom. Lógico que eu vou falar assim. Gente, se inscreve no canal do random. Se vocês querem passar raiva, inscreva no canal dele. Ele não tem nenhum vídeo. Ele tem o canal, mas não tem nenhum vídeo. Mas se inscreve lá, coitado. Ele tem down. Vamos falar um amém pra ele ficar bom. Tão muito bom. E aí, garoto. Pica das galáxias. Olha o Flame. O Flame tá ali, só que fala. GG. O que é WP? O Atapok? O Atapok? O Leão. Por onde que nós vai? Você não mata o Leão de Judá. Nunca eu te dou um tiro na... Cara, eu juro... O Rando. Rando, pelo amor de Deus, cara. Me dá um abraço aqui. Rando. Rando. Ô, Rando. Eu juro por Deus, cara. Foi sem querer. Eu apertei o botão sem querer, cara. Pai, você vai deixar eu te derrubar e levantar de novo. Cara, eu juro por Deus, cara. Foi sem querer. Eu nunca ia te matar. Mentirosa! Olha o Flame. O Flame vai salvar o dia, ó. O Flame vai salvar o dia, quer ver? Bora, Flame. Bora. Fora, Temer. Fora, Dilma? Fora, Temer. Animação, animação. Bora. 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 Vai. Vai lá. Vai. Agora você consegue. Vai. Você vai ganhar. Não desista dos seus sonhos. Tá vindo na direita aí, ó. Na direita, ó. Ó, quer ver? Na direita. Ficou vendo, ó. Viu? Falei. Aliada, volta em combate. Eu falei. Você não quis me escutar. Tomou no cu. Olha lá, ó. Falei, ó. Tava vindo da direita. Eu falei da minha direita, não é da tua direita. Me dá uma licença. Eu vou cagar. Tava vindo da direita. Tava vindo da direita.